Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garanto prevenida. É, é claro. Mas tem outras formas de prevenida AIDS. Como você sabe? Cilinga. Semana passada fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse. Ontem à noite sai com carinho e pá. Mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a pep. E já tô tomando a parada. Pepe? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa. Porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinho e o carinha disse. Caraca, mano. Verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS. Tá ligado? Lá no posto, ele conheceu uma mina que tá grávida. E ela mandou real pra ele. Se liga. Quando engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Se eu tivesse, já começava a tratar pra um moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim que ela conhece um casal onde um deles sem HIV e outro não. E o cara que tem, tipo... Bom, com tratamento a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre. Pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora é isso. Ah, prevenção tem várias. Mas agora é só eu, você e a mais simples delas. A camisinha. Sempre.